Abertura Mais veloz que um relâmpago Mais poderoso que um maremoto Mais forte que um furacão Este fantástico alienígena do planeta Krypton O homem de aço, super-homem Dono de uma incrível força física O super-homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça Disfarçado como um tímido repórter de jornal Clark Kent Farmácia Tudo bem, Kent Você deve cumprir o seu dever Agora faça o que eu mandei Mas, chefe... Sim, conversa Ponto final Abertura 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 Nossa, eles não me pegaram por pouco Preciso ir à delegacia de polícia imediatamente Ah, mas seus tremendos idiotas Eu mandei vocês pegarem aquela mulher Mas o que fizeram? Deixaram ela escapar E me trouxeram esse idiota Ela não pode chegar até o aeroporto Ela precisa ser detida Senhores, eles são os piores bandidos que existem neste país Eu sei Por seis meses eu fingi ser um deles Esta pasta contém uma lista com seus nomes Junto com seus planos de destruição Eles não vão me deixar em paz até recuperar a pasta Eu preciso levá-la para Washington Eu entendo Será escoltada até o aeroporto Aeroporto, siga em frente Ela escapou Ela escapou Está vindo para cá De pressa Torre de controle Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Alô? Ela está presa na ponte O que fazemos agora? Alô? Neres? Alô? Alô? Malditos Fizeram tudo errado Eu preciso pegar aqueles arquivos Eu preciso agora Eu preciso pegar Jeca Eu preciso pegar Eu preciso pegar O que foi isso? O elevador está voltando. Seus imbecis, façam alguma coisa? Não fazem nada. Mexam-se. Seus imbecis, façam alguma coisa? Seus imbecis. Seus imbecis.